Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao Cidadania desta terça-feira, 16 de julho. E hoje aqui no programa nós vamos falar de acessibilidade na web. Como garantir que ambientes virtuais sejam acessíveis a todas as pessoas? Pois este assunto vem sendo analisado especialmente por pesquisadores de engenharia e gestão do conhecimento da Universidade Federal de Santa Catarina, que desenvolvem a utilização de plataformas multimídias para o aprendizado de alunos com deficiências auditivas, visuais, com baixa visão, alunos cegos e surdos. Pois esse trabalho está sendo apresentado aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul por uma das integrantes desse grupo, que é o assunto do Cidadania. Nós estamos recebendo a jornalista, doutora em engenharia e gestão do conhecimento da Universidade Federal de Santa Catarina, a Silvia Quevedo. Boa noite, Silvia, seja muito bem-vinda. Boa noite, é um prazer estar aqui, poder compartilhar esses momentos com vocês. Imagina, vamos falar muito ainda, porque a gente só quer ressaltar no começo do programa que você aí que está nos assistindo, participe, participe através da nossa página no Facebook, facebook.com.br cidadania.tv, ou então pelo nosso telefone. Fale com a nossa produção, o 3230 1530. Silvia, vamos recapitular um pouquinho assim do trabalho de vocês, né? Como é que está sendo feito esse trabalho lá em Santa Catarina? Qual é o objetivo do trabalho desse grupo? O projeto WebGD Acessível é um projeto inédito no Brasil. Nós temos o apoio da CAPES do CNPq, ele existe desde 2009 e é um projeto que propõe a inclusão e a acessibilidade para pessoas que têm deficiência sensorial, vamos dizer assim, deficiência visual e deficiência auditiva, que são as deficiências que exigem muito trabalho, porque exige que se estude muito a peculiaridade de aprendizagem de cada tipo de pessoa que tenha essa singularidade, essa peculiaridade, não é? Então... É para essa pessoa poder navegar com tranquilidade na internet, digamos assim? Exatamente, porque para nós do WebGD Acessível não existe usabilidade sem acessibilidade. Porque assim, quando se fala em usabilidade na internet, se pensa assim, não, o sistema ele tem que ser gostoso, ele tem que ser fácil de ser usado, ele tem que ser intuitivo, você entra numa página web, você logo se localiza, isso é usabilidade. Mas nós precisamos quebrar esse paradigma de que a usabilidade não existe sem acessibilidade. Usabilidade. Exatamente, usabilidade. Então, nós entendemos que para existir usabilidade, precisa existir acessibilidade, porque a internet é para todos. Eu achei muito bacana uma coisa que vocês escreveram aí, lá tem que ser utilizada com prazer. Exatamente. Mesmo utilizada só para o aprendizado, tem que ter prazer. Exatamente, e também existe um... Porque a internet é uma coisa muito interessante, porque assim, assim como existe para todos, ela também contém um forte potencial de exclusão. Certo. Porque se você não consegue incluir a pessoa que tem deficiência visual ou auditiva ou qualquer outro tipo de deficiência, você não cumpre o seu dever, o seu poder de cidadania. Isso em todas as áreas. Exatamente, e as pessoas não aprendem. E por que não aprender? Como não aproveitar o potencial criativo das pessoas que são surdas, das pessoas que são cegas, das pessoas que têm alguma diferença? Então, eu te diria assim, o nosso projeto, ele é um projeto inovador, porque ele pretende incluir no mesmo ambiente pessoas com cegueira, pessoas com deficiência auditiva, pessoas que têm o meso, que são meso, que têm baixa visão, por exemplo, que têm baixa audição, e ouvintes e videntes, todos no mesmo ambiente, todos no mesmo ambiente virtual, todos aprendendo da mesma forma. E os profissionais? Você é jornalista, tem profissional, você vai lá, acho que é uma equipe de quase 30 pessoas? 30, 30 pesquisadores. Nós somos quase 30. E são das mais diversas áreas? Que áreas específicas? Mais diversas áreas, porque eu sou oriunda de um programa, do nosso programa de engenharia e gestão do conhecimento. É um programa interdisciplinar, da UFSC, e ali existem engenheiros que desenvolvem os sistemas, gestores que gerem e a mídia que transmite e também, vou puxar a braça para o meu assado, que trabalha na criação, porque tudo é texto. Então, a mídia é muito necessária. E vocês trabalham mais focados para o aprendizado? Para o aprendizado. O nosso projeto WebGD Acessível, ele vem sendo desenvolvido para que se torne, para que seja implementado em EAD, preferencialmente. Preferencialmente em EAD. Em EAD, para todos os níveis. Mas e alunos do ensino médio? Para todos os níveis de educação, para todos os níveis de educação. Por meio de diferentes narrativas. Por quê? E não apenas narrativas simples, narrativas hipermediáticas. Narrativas que têm vários começos. Vários fins, vários veios alternativos. O aluno pode começar por onde ele quiser o texto, para entender. Ele pode acessar hiperlinks no meio da história. Tem um aqui, eu não sei se a gente consegue mostrar agora, porque não tem como botar de letra na tela agora. E esse que está aparecendo aqui, o que é? Então, essa aí é uma história que é de minha autoria. É uma história que... Ela tem o movimento. Exatamente, porque a nossa ideia é ensinar geometria descritiva. A ideia toda gira em torno da geometria, como no protótipo. Mudei aqui, peraí, vamos voltar. Vamos fazer aqui o cavalo, o galo e um sonho. É, pode ser, pode ser. A nossa ideia é trabalhar com a representação gráfica, que é uma área de difícil conhecimento e difícil aprendizagem para os alunos. Principalmente alunos de arquitetura, alunos de... A linguagem de libras. Exatamente. A língua de libras, melhor eu... Língua, é língua brasileira de sinais. Não existe linguagem brasileira de sinais, né? A linguagem é gestual, mas a língua é a língua brasileira de sinais. Língua e linguagem são... Se você clicar aqui em Platão, vai aparecer o hiperlink. Ó, com mais libras. Então, assim, isso é uma narrativa hipermediática, porque ela tem vários começos, vários fins. O aluno é levado, por exemplo, para dois finais. Ele pode escolher qual final que ele quer na história. Ele pode conhecer os dois finais, ele pode conhecer um final. E, assim, aprender de diferentes formas. O nosso projeto contempla histórias em quadrinho e também os contos literários. Essa página que você abriu trata dos contos literários. Aqui... Você quer saber o que o João de Barro disse para o cavalo? Esse é um veio alternativo. Aí o aluno entra e sai da história. E ele pode interagir. E volta. E pode interagir. Aham. E pode interagir. Ele vai interagindo com o ambiente e vai aprendendo. Olha só que bacana. Estive falando em interação. Hoje é dia do comentário da Mariana Baile. Ela já está aqui com a gente. E ela vem hoje com dicas aos cidadãos, né, Mariana? E depois eu vou entrar no nosso papo aqui. Com certeza. Boa noite, Lene, convidada. E boa noite você de casa. Hoje eu vou falar sobre uma consulta pública sobre a reforma política. Essa consulta pública está aberta até essa quinta-feira e quer ouvir a população sobre as demandas com relação ao sistema político brasileiro. O que pode melhorar? De que forma a população pode interagir com esse sistema político e ajudar a transformar a nossa realidade para que a gente possa realmente exercer a nossa cidadania? Nessa pesquisa vão ser tratados vários temas. Você vai poder votar nos principais que mais, que poderiam ser alterados para melhorar o sistema político brasileiro. Como, por exemplo, o fim do voto secreto no Congresso Nacional. Também o fim do foro privilegiado. Entre outros diversos temas. Vai ser tratado ainda nessa consulta pública. Questão da maior participação da população no sistema político em todas as esferas. Também maior transparência dos gastos públicos do governo, seja com relação a publicar na internet todos os gastos, né? Para que a população tenha mais acesso e consiga acompanhar... A transparência, os portais de transparência que existem. Consiga acompanhar o destino do seu dinheiro, do valor que a gente gasta em impostos para onde é que está indo. Então, até essa quinta-feira você pode participar e deixar a sua opinião. Então, acho importante a gente ter essa participação ativa, né, Helena? E até para opinar nesse site. Com certeza. Você pode votar nos itens que já estão lá e também propor outras alternativas. Então, até essa quinta-feira você pode entrar pelo site que está aparecendo no seu vídeo, que é o prosergs.governorrs.gov.br. Inclusive, o governador do estado vai encaminhar na próxima semana o resultado dessa consulta pública no Congresso Nacional. Então, a participação da população vai, com certeza, de alguma forma, influir no encaminhamento dessas pautas. Acho importante, né, Helena? É bacana. A gente fica acompanhando. E tem também como participar, como dar a opinião. Certamente, a gente sempre abre esse espaço. Eu já votei lá e espero que você de casa também participe. Já fizemos a votação nas suas propostas? Sim, com certeza. Depois a gente vai conversar melhor. Vamos saber. Obrigada, Mariana. Até mais. E a gente agora faz um breve intervalo e voltamos aqui com o nosso assunto de hoje. Pois a utilização de novas ferramentas que permitam a inserção, melhor, olha, já estou caguejando aqui, inserção de pessoas com deficiência, especialmente de alunos nas suas salas de aula com deficiência a vários ambientes da web. É o assunto do programa de hoje. Nós estamos recebendo a jornalista e doutora em EGC, que é Engenharia e Gestão do Conhecimento, a Silvia Quevedo. E também a Mariana agora vai participar com a gente, né? Mariana que trabalha muito com essas questões de inserção, de acessibilidade, né? A gente sempre traz as pautas aqui no programa, né, Helena? Nossa, sexta-feira isso aqui, ó, Silvia, tu tem que... Eu queria que você vivia assim numa sexta-feira, que normalmente a gente fala das questões mais voltadas à acessibilidade. É muito bom poder falar sobre essa questão, porque as pessoas ainda têm muitos estereótipos, muitos estigmas, não é? Muitas pessoas não têm informação suficiente, né? As pessoas ainda pensam, por exemplo, que existe o surdo-mudo, não é? O surdo-mudo não existe, o surdo fala, o surdo fala do seu jeito, com a sua singularidade, mas ele fala, não é? Usando uma língua própria. Exatamente. Não existe mais portador de deficiência, ninguém porta uma deficiência como porta um documento, não existe mais. Não existe mais deficiente, não é necessário que exista um deficiente, porque todos são pessoas eficientes. Com certeza. Todos são eficientes. E também não existe diferente, porque todos têm a sua singularidade, não é? É verdade, não é? Então, Mariana... Nesse sentido, a gente acaba podendo desmistificar algumas questões da professora. Eu queria te perguntar o seguinte, como é que na universidade vocês têm notado, assim, há uma maior preocupação dos professores e também da instituição com relação a essas questões de acessibilidade? Sim, é uma boa colocação que você faz, porque a UFSC, ela é pioneira no Brasil com relação a um site bilingue de letras libras. A nossa universidade tem um curso de letras libras para ensinar libras para as pessoas virtual. Olha que legal! Eu acho que, talvez, primeiro ambiente bilingue, porque é libras e português, realizado. Eu sei que no Rio Grande do Sul também a URCS tem um protótipo de um sistema muito interessante, ele se chama Eduquito, ele está em implementação também, mas é mais voltado para o surdo. O nosso projeto, ele é voltado para o surdo e para o cego, como eu já falei. Então, ele amplia um pouquinho mais a questão da peculiaridade. Exatamente, porque a gente mostrou um pouco usando vários gêneros de linguagem, da literatura, inclusive. Exatamente, exatamente. É verdade, nós usamos todas as linguagens disponíveis na web, que é uma revolução, não é? E em diferentes narrativas hipermediáticas. Então, nós temos história em quadrinhos, nós temos contos literários e nós temos o texto acadêmico. Então, o aluno, quando ele entra no ambiente, ele não precisa nem dizer que ele tem essa singularidade ou que ele tem essa deficiência. Não é mais necessário perguntar qual é a sua deficiência. É importante perguntar como você gosta de aprender. É diferente, vocês percebem? É diferente. A abordagem é diferente. A abordagem é diferente. E ele entra no ambiente e o surdo fala, a ideia é assim, o surdo fala com o cego, o cego fala com o surdo, o surdo fala com o vidente, o vidente fala com o cego, o ouvinte fala com o cego, o ouvinte fala com o cego, o ouvinte fala com o surdo, todos falam. Mas se você está falando de um mundo que nós temos que mudar ainda muito o comportamento, nós temos que alterar muito a nossa cultura e trabalharmos muito para isso. As próprias políticas públicas, eu acho que começamos derrubando preconceito quando pomos por fim, por terra, a palavra deficiência. Porque atualmente existem dois paradigmas, vamos dizer assim, quando se fala nessa questão da deficiência. Existe a questão médica, que é a questão da deficiência, que quando se diz assim, a pessoa tem uma falta, ele não é eficiente, ele é deficiente. Então, se parte do pressuposto de que ele tem cura. E nem todo mundo tem cura, nem todo mundo pode fazer implante coclear, nem todo mundo tem essa possibilidade. Os implantes não funcionam para muitas pessoas, a leitura labial também não funciona muitas vezes. É preciso conviver com essa questão, com essa singularidade. Então, esse é um dos paradigmas. O outro é a questão sócio-antropológica, quando se coloca a diferença. Mas, na minha opinião, quando existe alguém diferente é porque existe alguém normal, não é? Não, todos somos singulares. Todos somos singulares, eu também acho. Então, é minha opinião. Mas é uma questão tão enraizada, tão arraigada, que às vezes dentro do próprio grupo nosso, nós temos, ainda tem pessoas que falam, ah, deficiência auditiva, não é? É um pouquinho diferente. Como é que funciona para o público em casa entender? Que tipo de adaptações existe no site, no ambiente virtual que vocês estão criando? Seja em termos de acessibilidade para pessoas com deficiência visual, surdos, enfim, o que existem? Então, para os surdos e para os que têm baixa audição, nós estamos trabalhando com a língua brasileira de sinais, com a Libras, não é? Tudo que está disponibilizado em português para o ouvinte também está em Libras para o surdo e também está em áudio de português. O que é essa? Deixa eu mexer um meno com a mão aqui, que a minha mão está aparecendo. O que é essa história que o Enigma de Gaspar? Ah, então, o Enigma de Gaspar é uma história... É o que está aparecendo aqui na frente, na primeira página. Porque a proposta é ensinar geometria descritiva, é uma disciplina muito difícil de aprender, não é? Tem altos índices de reprovação, por isso que nós optamos por geometria descritiva na área da representação gráfica. Esse personagem que você vê aqui é o Gaspar Monge, ele é o criador da geometria descritiva, ele se inspirou na arte egípcia e assim criou os fundamentos da geometria. Isso foi uma revolução na época da Revolução Industrial e ele, na vida real, conheceu o Napoleão Bonaparte, foi amigo do Napoleão. Tu fala e eles estão se mexendo, olha só. É, é uma foto animada, nós gravamos no Jardim Botânico no Rio, retiramos alguns frames do vídeo e ficou uma foto animada. Então, qual que foi a ideia aí? Como a história é para jovem, eu criei um triângulo amoroso, porque na vida real Napoleão e Monge se conheceram e para despertar atenção, porque quando se coloca amor e sexo as pessoas logo se interessam, imaginei o triângulo amoroso entre Napoleão, Gaspar e Josefine e conta a história. E essa história, então, dá acesso à parte técnica. Certo. Da parte literária, os hiperlinks abrem para a parte técnica, para ensinar geometria. E é uma forma diferente de aprender. Nem todo mundo gosta de aprender linearmente. Vocês percebem a relação dos alunos que não têm deficiência, dos demais estudantes com aluno com deficiência, há uma troca, uma interação grande? Olha, nós já tivemos oportunidade de treinar, de testar, esse foi inclusive objeto da minha tese, realmente foi a testagem com alunos surdos e ouvintes. Nós testamos com 26 alunos, metade surdos, metade ouvintes. Eles se deram muito bem, o nosso site, nosso projeto, felizmente conseguiu comprovar que não existe razão nenhuma para ver alguma diferença entre os alunos. Os alunos surdos compreenderam a matéria muito bem e os alunos ouvintes também compreenderam a matéria muito bem. Ainda há questões, não é? Eles podem conversar mais, nós achamos que o chat não funcionou muito bem, é preciso haver mais compartilhamento porque o nosso projeto... São etapas, então. São etapas. E assim, como é que vocês elaboraram essa construção desse ambiente virtual? Os alunos tiveram participação? Ou foi... A partir de pesquisa, muita pesquisa, quatro anos de pesquisa, pesquisa profunda, pesquisa como os surdos aprendem, como os cegos aprendem, características, peculiaridades e aí procurando entender. E a testagem foi feita, então, para ver se o ambiente era aprovado ou não. Foi aprovado, inclusive nós fizemos testes de usabilidade com base na emoção, que é o que eu vou apresentar amanhã no congresso aqui na URGS. Eu vou apresentar testes de usabilidade com base na emoção. Como é que é? Para ver se o ambiente é valenciado positivo ou negativamente. Se funciona, se funciona. Se a emoção que ele desperta é positiva. Então, é um dos testes que nós temos, não é? Mas, no caso, ele foi testado fisicamente, presencialmente. Depois fizemos grupo focal e depois do grupo focal eu ainda fiz análise do discurso, porque agora uma tendência do marketing, vamos dizer assim, o que tem de mais moderno e bacana é você não apenas fazer o grupo focal para ver se funciona ou não. É você pegar o que não aparece no discurso. É pegar o dito e o não dito. Então, eu ainda fiz análise do discurso em cima do que eles disseram. Silvia, o resultado deste trabalho, ele vai poder ser apropriado por outros professores, por outras escolas? Como é que a partir de agora a trajetória desse trabalho de vocês? É nosso objetivo que a CAPES e o CNPq continuem nos apoiando e o governo federal acredita muito nisso, não é? Eu acho que é uma política favorável para a acessibilidade no momento e eu vejo com muito bons olhos. Acho que a partir do momento que tivermos o protótipo pronto, eu não tenho dúvidas. O ensino médio, por exemplo, pode ser aplicado? Sim, pode. Todos os níveis. A inclusão, inclusive, é para todos os níveis de educação, não é? Para todos os níveis de educação. Todos podem aprender. Todos podem aprender. Vocês pensaram, por exemplo, em testar também com idosos ou pessoas que eventualmente têm mais dificuldade na navegação? Inclusive, há uma geração de hoje que são pessoas maduras, não é? Que aprenderam a internet e daqui a pouco... Que vai perdendo um pouco a visão. Que vai olhando de forma mais lenta a internet. Nós mesmos, não é? Daqui a mais um pouco, mais alguns anos, já estaremos na terceira idade. Hoje, os cursos de internet estão cheios de pessoas com mais idade e que têm a sua característica própria para aprender. Temos que pensar nessas pessoas também. Esse protótipo, então, vai poder ser aplicado tanto em cursos de educação à distância quanto em ambientes... Exatamente. Em escolas presenciais também, como complemento. Exatamente. Ele é aberto a todos. Na verdade, nós pegamos a plataforma Moodle, que é uma das plataformas mais utilizadas no mundo, e adaptamos. Porque não existem plataformas acessíveis no Brasil, né? No mundo, talvez, até. Ainda falta uma cultura de organizar, de pensar uma aula para que ela seja acessível a todos. Exatamente. Exatamente. E isso começa no discurso, né? Por isso que é importante a gente dizer para as pessoas, não existe mais portador de deficiência. Não existe mais deficiente. Todos podem aprender. Todos são inteligentes. Parece que é apenas uma questão de nomenclatura, mas não é, né, professora? Não é. Uma questão muito além disso. Não é. É uma questão de discurso. E discurso é poder, Mariana. Produz um significado, né? Produz um significado. Discurso é poder. Quem fala mais, tem mais poder. Olha, estamos falando aqui quase que diariamente. A Mariana é o nosso exemplo aqui. A Mariana tem baixa visão, mas ela sai para fazer reportagens, ela tem o seu comentário aqui. É claro que nós vamos nos descobrindo maneiras, né, Mariana? Uma das coisas que... Uma das pequenas alternativas, né, Helena? A gente sempre encontra... Sempre achamos um jeito. Uma das coisas que me surpreendeu na testagem, que eu, a título de curiosidade, posso trazer para vocês, porque a gente sempre pensa que o falante fala mais, né? Que o ouvinte fala mais, porque ele tem o poder da voz, não é? No primeiro dia que nós testamos as histórias em quadrinhos, eu pensei, Ah, moleza, né? Óbvio que o ouvinte vai falar mais, vai proposicionar mais, vai expor mais o pensamento. E quando eu fiz a análise do discurso, eu percebi que, na verdade, os surdos falaram muito mais. Os surdos falaram mais do que os ouvintes, expuseram mais o pensamento do que os ouvintes. Foi. Conversando hoje de tarde com a Mariana, nós falando sobre o assunto, e ela disse, Mas, Helena, todo o trabalho que envolva muito a imagem, as pessoas surdas estão muito à frente ali, porque elas reagem mais. É, ainda é uma incógnia se existe a compensação, né? Mas, ainda existe pesquisa sobre isso. Mas, é muito interessante, porque eu pensei que o surdo ia expor menos o pensamento, e não, ele expôs mais do que o ouvinte. Tenho que encerrar, alguma coisa rápida? Alguma, algum site que a senhora gostaria de divulgar? Não, o site que a gente está mostrando já tem o livro, Silvia, rapidinho. Os nossos livros, então, não é? Nós temos vários livros, esses são os últimos, não é? A câmera está aqui, Ambiente Virtual de Aprendizagem. Ele vai ter que escolher, escolhe o teu. E Mídias do Conhecimento. Aqui, assim. Assim. Ele mostra isso. Esse é um dos nossos últimos livros, ele foi lançado nesse ano que passou. E aqui eu já vou colocar aqui, aproveitando o... Mídias do Conhecimento. Resume o material de vocês. É, sim, o nosso material, ele está disponível, né? Para quem quiser utilizar. Silvia, parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. Muito obrigada pela presença aqui. Parabéns a vocês. E amanhã o pessoal da URGS vai poder conhecer... É isso mesmo. ... mais esse trabalho aí, durante esse seminário. Isso mesmo. Mariana, obrigada pela companhia aqui também. Obrigada, até a próxima. E obrigada a você pela sua companhia essa noite. Pela sua companhia essa noite, obrigada a você, como sempre, pela sua audiência. O Cidadania volta amanhã às 7 horas da noite, em ponto, com mais informações, mais atrações. Boa noite, até lá. Boa noite, até lá. Boa noite. Boa noite. Obrigado.